A campanha do Serrano até agora não é brilhante, mas boa o suficiente para deixar o time com grandes chances de chegar às semifinais do Campeonato Paraibano Sub-19. O Lobo está invicto com uma vitória e dois empates. Estamos liderando a chave, esperamos nessa quarta-feira conseguir a nossa classificação, mas o desempenho para a gente aqui está sendo bom. Os gols também não foram muitos, nem marcados, nem sofridos. Contudo, o saldo é positivo. Um contra, dois a favor. O time joga nesta quarta-feira contra o Nacional de Patos em Campina Grande. Um empate garante a passagem para a próxima fase da competição. É uma oportunidade que você tem de fazer o gol, trabalhar em equipe e conseguir um resultado positivo para que possa classificar o nosso time. Coincidentemente, os dois gols que o Lobo da Serra marcou e o que sofreu foram contra o Canário do Sertão ainda na primeira rodada do Estadual Sub-19. De lá para cá foram dois empates por 0 a 0 contra a Pico Iense. Nosso objetivo de entrar no jogo amanhã é a vitória. Não vamos entrar com pensamento de derrota, de empate no caso. Nosso pensamento é sempre de vitória e eu vou fazer tudo ali atrás para não tomar gol para facilitar o nosso trabalho. Serrano e Nacional de Patos jogam nesta quarta-feira no estádio Amigão às três horas da tarde. Aos sertanejos só a vitória interessa. Ao Lobo serve o empate. Quem passar enfrentará o Botafogo na semifinal do Paraibano Sub-19. Toda a equipe que joga pelo empate, eles dizem, vamos jogar pela vitória, mas o empate serve. É claro que a gente vai buscar a vitória. Se não deu para a gente ganhar, a gente vai tentar empatar. Mas que a gente vai buscar a vitória do começo ao fim, isso a gente vai.